Você sonhou com sabão em pó? Aqui em cima, no card deste vídeo, tem uma playlist Sonhos com produtos de limpeza. Dê uma olhada porque os vídeos venham somar na busca pelo aumento do seu saber. Tem uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco, diz o seguinte Sonhei com gasolina e sabão em pó na gasolina. Aqui embaixo, na descrição deste vídeo, eu tenho um link que leva você para a página minha no Blogspot Onde todos os meus vídeos estão em ordem alfabética, o que facilita a sua pesquisa. Ali eu também tenho playlists que falam sonhos com polso de combustível e sonhos com gasolina. Bom, a pessoa está procurando ali fazer uma receita, um modo, um método Para se livrar de vergonha, de desonro. Ela quer eliminar alguma coisa nociva, negativa Que pode trazer vergonha. Então, a pessoa está utilizando todo o seu potencial, ela está canalizando todas as energias, todo o seu potencial, todos os seus talentos Para resolver algo específico, que ela julga não pode ficar como está. Precisa desaparecer. Mas só mesmo a sonhadora vai saber de que se trata Agora, é um relato muito impreciso Sonhar com gasolina e sabão em pó na gasolina É preciso analisar os detalhes do sonho Se foi utilizado essa fórmula, esse conteúdo, esse líquido Se ele não foi usado A receita está aí Sabão em pó e gasolina Destina-se à limpeza A pessoa quer se livrar de algo que está manchando o caráter ali A forma como os demais estão vendo ela Então, a pessoa que sonha nesse sentido pode sonhar com sabão em pó, com detergente Quando o sabão em pó, quando o detergente figura no sonho, é muito positivo Por quê? Supõe que a pessoa vai conseguir, sim, resolver algo Algo nocivo Que está sujando a imagem da pessoa Trazendo um impacto negativo espiritualmente também Trancando o astral da pessoa Aí, se ela está... Suponhamos que as áreas da vida dela estão impactadas Ela não consegue mais que fazer mais do mesmo Mais do mesmo Aí, ela sonha com sabão em pó e gasolina É uma receita para limpeza Ou ela visualiza detergente Ela pode também visualizar só o sabão em pó É muito positivo Então, representa que ela vai conseguir virar essa página Vai conseguir dar um basta aí Em forças ocultas Que ficam impactando negativamente na vida da pessoa Porque alguma coisa não foi devidamente resolvida Mas agora que você visualiza essa receita Sabão em pó na gasolina Isso representa que as coisas vão, sim, se desdobrar positivamente em seu favor É claro que pode exigir de você um esforço Nada vem de graça Nada cai do céu Mas com pouco de esforço de sua parte Tudo será resolvido e você vai ter o seu astral destrancado Que vai possibilitar a você aí Realizar novos projetos Tá? Vai fazer um melhoramento aí Sonhar com gasolina e sabão em pó Também pode supor, por uma via Que você vai conseguir se livrar de perseguição Tá? Alguém pode estar utilizando Instrumentos públicos ou privados Pra impactar negativamente ali na sua imagem E nos seus caminhos aí Mas agora que você visualiza sabão em pó E a gasolina então representa que Não falta nada Pra que você resolva aquilo que precisa Ser resolvido na sua vida Não tem jeito Tem que resolver Sabão em pó na gasolina Está dizendo que você vai resolver algo Que deixa pra você duas alternativas somente Ou você resolve Ou você resolve Só não vai resolver se realmente não quiser Mas ferramentas Dispositivos não vão faltar Eu quero, prezados, internautas Que vocês Alarguem Um belo sorriso aí na face de vocês Mesmo quando eu não conseguir responder um comentário Porque mesmo que eu não responda Ainda assim O internauta está sendo impactado positivamente O pavilhão mental Começa A clarear Porque a luz Começa a iluminar lá o seu pavilhão mental Porque o escopo espiritual Aqui do meu trabalho no YouTube Compreende o bem indistintamente Para todos E não poderoso Só para um ou só para mim Então somente Por esse poder de empatia Você já sai sim Do meu canal Mais poderoso Para fazer frente As adversidades Que querem impedir você De ser você mesmo Aqui no planeta Terra Aqui na terceira dimensão Aonde nos encontramos atualmente Você Ressona Com tudo que prospecta De bom De bem E de belo Para a sua vida Pode ter certeza A cada vez que você consulta o meu canal Você está sendo Positivamente Iluminado Obrigado Para o seu like Se inscreva no meu canal E ative o sininho Para me seguir Porque quem me segue Segue o bem E bote um sorriso largo No seu rosto Porque se você chegou No meu canal Significa que você Vocês são Os sonhadores mais amados Da Via Láctea Porque o meu trabalho Eu faço sempre Com muito Muito amor Muita gratidão mesmo Por assistir aos meus vídeos Muita gratidão